Osana 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 O nosso rei Glorificarei teu nome Ó Deus Com cânticos Te celebrarei É santo Pai É santo Pai A ti todo Louvor É santo Pai É santo Pai A ti todo Louvor Osana 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 O nosso rei Osana 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 O nosso rei Bendito que vem em nome do Senhor O céu e a terra proclamam o seu louvor Te exaltarei, te exaltarei Darei o meu louvor Te exaltarei, te exaltarei Darei o meu louvor Hosana, Hosana, Hosana O nosso rei Hosana, Hosana Hosana, o nosso rei Cristo é a nossa vida O motivo do louvor Em nosso novo coração Pois morreu a nossa morte Pra vivemos sua vida Nos trouxe grande salvação Hosana, Hosana, Hosana Hosana, o nosso rei Hosana, Hosana Hosana, Hosana, Hosana Nosso rei Hosana, Hosana, Hosana Nosso rei Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana